Fala gurizada, eu sou a Valery e hoje a gente tá de volta aqui em Minecraft Valery gurizada E no vídeo de hoje a gente vai continuar explorando o mod do Spock Acredito que no vídeo de hoje a gente termina de explorar o mod do Spock Então bom, sem mais enrolação deixa eu só colocar minha armadura aqui Enquanto eu coloco minha armadura já vai deixando o like embaixo e se inscreve no canal se não tiver cito ainda E ativa o sininho pra respeito a notificação Então aqui nas fornalhas eu tenho carne, aqui eu tenho vidro pra gente pôr lá no nosso museu E aqui faltou carvão Beleza Que aí a gente tem que fazer os blocos pra ir pra dimensão dos Creepers Onde que tá o bloco aqui? Não que eu precisasse ver a receita, né? Enfim, tá aqui o bloco Vamos ver quanto que a gente consegue fazer porque a gente precisa de 10 blocos, né? Pra poder fazer o portal Aqui já vai dar, nem sei porque que eu peguei tanto É, eu acabei pegando o minério demais Deixa eu ver se... O meu inventário tá uma bagunça aqui também Que eu tava matando o inter-esqueletons Tá, deixa eu guardar essas coisas aqui Essas duas Spades aqui eu vou juntar elas Mas eu vou jogar fora, tá? Não vou ficar com elas Vai ser até o olho de Ender aqui E aqui já acabou o espaço, né? Maravilha Mas enfim Opa Vamos sair certinho aqui Primeiro eu vou jogar essa espada fora, né? Como disse que ia fazer Antes que eu vou colocar, eu vou colocar pra lá dessa vez Do lado do portal do Jess Será que eu não sei se mato Aí aqui 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 E daí como eu disse As pontas eu vou fazer diferente Só porque sim O isqueiro de Quipper tá aqui, tá? Então a gente já sentiu aqui o portal E aí a gente entra no portal Castelo do Whipper, né? Vou pegar uma folhinha aqui só porque sim Porque no castelo a gente vai encontrar, né? O set do Chris, que é o set que falta E é claro, né? Andando por aqui A gente pode muito bem acabar encontrando Quippers Vamos ver Tem alguns Aqui Aqui O que faz sentido é Ter Quippers por aqui, né? E um explodiu Eu vou acabar morrendo com essa explosão ainda Melhor sair daqui, né? Continua andando O risado, eu não lembrava que essa porcaria dessa estrutura Era tão rara assim de achar, viu? Tô metendo na de make procurando Mas finalmente eu achei Tá quebrada? Tá quebrada Mas vamos torcer pra o baú lá de cima tá inteiro Pelo menos, né? Bom, onde a gente acha os itens do Chris Aí aqui Tem Mais minérios, né? Mas eu não vou mais precisar Então eu não vou nem pegar Dos quatro baús aqui tem Aí aqui no segundo andar, né? Que fica o set do Chris, né? Que eu já tinha falado pra vocês O balto inteiro Então vamos pegar as coisas aqui Aí eu posso já colocar a armadura do Chris aqui, né? Só Então tá aqui pra vocês A armadura do Chris E aí agora Agora eu acho que eu vou precisar de Um bocadinho de sorte Pra conseguir voltar Lá pra onde eu tava Pro portal Porque eu não vou ter como Voltar de fato Porque eu não vou ter as essências de Kuiper aqui, né? Só os minérios É, eu guardei as essências de Kuiper lá no mão, né? Nem pensei Eu podia ter trazido elas comigo Que daí era só eu pegar e fazer mais blocos, né? Porque eu tenho um bloco só Eu só pegar e fazer mais um bloco aqui E acabou, né? Mas enfim Vou voltar pro portal Então ver se eu acho o caminho Então daqui mais uma eternidade e meia Eu volto falar com vocês lá da base Ou melhor ainda Como eu já tenho aqui a Soul Sand E o... A cabeça do E3KL Então acho que eu volto falar com vocês Lá da... Da nossa casa do Obsidian Então já volto Então organizada Já tô aqui na nossa salinha de Obsidian Então a gente pode já invocar o nosso ETHER, né? Pra matar o ETHER e encerrar essa temporada Da nossa série, né? Então vamos colocar aqui as cabeças Agora a gente vem aqui pro nosso Corredor Vamos pegar aqui a espada Vamos pegar a espada do Chris, né? Porque ela é mais forte que a do Spock, né? A do Spock da Vente Já tá aqui, né? E a do Chris da 24, né? Então vamos usar a do Chris E explodiu o ETHER Agora a gente pode tentar matar ele Espero que esse não me mate Igual o último, né? Quando a gente zerou o mod da Cherry Vamos lá Então quase Então quase É, e eu morri Bem que eu falei, né? Espero que ele não me mate Aí eu vou subir lá Até as latas Vou pegar mais cor E fazer meus itens frames Então, curiosidade Eu tô botando aqui Já fiz exato seis itens frames Que é o que a gente precisa Pra por aqui Aí A gente pode já colocar os itens Aqui a pá, né? O roux A espada E o machado Aí aqui, nesse que sobrou Eu vou Colocar o isqueiro mesmo Que já tá aqui, né? O isqueiro de Creeper Aí que a gente só fecha Aqui a parede de vidro E assim a gente fecha o mod do Spock também, né? A gente zera o mod do Spock Então, curiosidade Eu vou falando por aqui no vídeo de hoje Se gostou do vídeo Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Se não me enxerga ainda E ativa o sininho Pra receber a notificação Sempre que eu postar vídeo novo E, galera É o mesmo mod de quando eu fiz Quando eu terminei o mod do Jazz Nesse momento que vocês estão vendo o vídeo Já tá rolando lá na aba Comunidade Uma enquete Pra vocês escolherem qual o próximo mod Que eu vou explorar Então, assim que Bom, esse vídeo tá terminando, né? Então pode ir já lá na aba Comunidade E votar Deixa lá o seu voto Que aí no próximo episódio A gente já começa a explorar o mod novo Então, mas é isso Falou! Tchau! 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 Tchau!